O que você espera de si mesmo? Questões cujas respostas não são tão fáceis de encontrar. Reflexões que nem sempre estamos dispostos a fazer. Muito provavelmente porque temos medo das verdades que descobriremos sobre nós mesmos. Mas, se você ainda está aqui me ouvindo, é porque alguma coisa nessa pergunta chamou a sua atenção. Afinal de contas, que sentido você tem dado à sua própria vida? O que você tem feito para trabalhar pela realização do seu projeto? O que faz sua vida ter mais sentido? O que te realiza? Acontece que todos nós, em algum momento da vida, e por não dizer em muitos momentos ou sempre, nos deparamos com aquela coisa chamada... vazio. O inexplicável. A sensação de que, apesar do tempo passado, nada mudou. As dores ainda continuam as mesmas. Os personagens e os cenários até são diferentes de antes. Mas a história está sempre se repetindo. As lágrimas sempre caem pelo mesmo motivo. Mas o que você faz para mudar essa situação? O que você faz para não chorar duas vezes pelo mesmo motivo? O que obstáculo do caminho você tentou não ultrapassar novamente? Será que foi o medo? Quantas vezes você cruzou com o medo e permitiu que ele te fizesse desistir? Pica o vazio. Ele vai permanecer. Preciso te dizer isso. Ele vai ficar lá até que você resolva mudar os rumos da sua vida. Fica a ausência completa de sentido para os rumos que a vida tomou. Mas não seria você o responsável por seus rumos? Quem sabe o que é pior? É essa ausência completa de sentido para as decisões que a gente mesmo tomou. Será que era a decisão certa? Será que você em algum momento se precipitou? Será que você assumiu o papel de protagonista de sua vida? Ou você se vitimiza e coloca a culpa dos seus erros na conta dos outros? Quem é você na sua história? Que papel você decidiu assumir? Fazemos nossas escolhas. Planejamos tantas coisas. Sonhamos. E o resultado não nos parece tão bom quanto esperávamos, certo? É como se houvesse um imenso rumo entre você e a sua felicidade. Qualquer tentativa de alcançá-la parece vã. Suas forças não são o suficiente para atravessar essa muralha. Mas o que fazer para conseguir a tão sonhada disciplina e realizar seus sonhos? Onde buscar essa força tão necessária? O quanto você vem realmente se esforçando? O teu esforço condiz com o tamanho do teu sonho? Para onde você tem olhado? Onde está o teu foco? Os teus olhos moram fixos no teu troféu? Você curte e vive o agora? Mas faz também um pouco a cada dia, pensando em melhorar o teu amanhã. Em qual posição estão as tuas prioridades? Não permita que quanto mais o tempo passa, mais a vida perca o sentido. Pensando e repensando, moendo e remoendo essas estranhas dores vazias que existem dentro de nós. Talvez a gente comece a entender que estamos procurando o sentido para tudo isso no lugar errado. Talvez a grande lição de uma vida não seja obter sucesso profissional ou relacionamento perfeito. Talvez o grande ensinamento dessa jornada não seja gastar tanto tempo lutando para atingir os padrões de beleza. É perda de tempo tentar mostrar ao mundo o quanto somos felizes e realizados enquanto choramos por dentro. A grande busca não é externa, ela é interna. Observe o seguinte. A vida começa a perder o total sentido quando sofremos excessivamente por tudo aquilo que não temos e fechamos os olhos para as alegrias tão simples que permeiam a nossa realidade. E por incrível que pareça, a vida também começa a perder o sentido quando realizamos tantas conquistas e permanecemos vazios. Quantas vezes já nos deparamos com pessoas que tinham tudo e se sentiam absolutamente tristes, sozinhas, sufocadas por suas próprias aflições? Será que tudo o que essas pessoas tinham era realmente tudo o que elas queriam? Será que aquilo era sonho dela ou dos outros? Será que você faz o que realmente sonhava ou só faz um padrão imposto? Objetivos, sonhos e sucessos são extremamente importantes, é claro. São eles que movem nossos passos. Mas o convite que a vida te faz é mergulhar em águas mais profundas. Afinal de contas, você se conhece? Quem é a pessoa que vive aí escondida atrás de tantas máscaras que a sociedade te impôs? O convite é para que você se questione. É para que você busque aprender com as alegrias e com as dores. A vida te convida a subir alguns degraus nesta jornada. Amadurecimento e sabedoria, plenitude, capacidade de desenvolver a compaixão. Coração limpo, não para julgar nem condenar. Abraços abertos para abraços sinceros. Peito aberto para a gratidão. Coragem para mergulhar em si mesmo e desvendar suas sombras e luzes. Harmonize-se consigo mesmo. A vida te convida a viver o melhor que ela te oferece. Aproveite agora! Eu espero que este vídeo tenha chegado até você. E não se esqueça de comentar aqui embaixo a seguinte afirmação. Eu quero aproveitar o melhor da vida! Até o próximo vídeo! E não se esqueça de comentar aqui embaixo a próxima! E não se esqueça de comentar aqui embaixo!